Esse é o DJ Jedi, fodendo pra mentir das putas E aí DJ Jedi, e aí DJ Jedi, olha pra ela, olha pra ela É VUK, 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 VUK É VUK, 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 VUK VUK, 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 VUK Boaixa, 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 Boaixa proyecta Baalote, Baalote, Baalote aja, Choota Xinga Peleza mojo EA Barote, denis. Boaixa, baalote , baalote, memorie Boaixa, boas子 Leuten importa Baalote, denis. 전�res. 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 Esqueci a DJ tá aí, poder noca mentidas Que a DJ tá aí pra dar parada É VUC, 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 VUC É VUC, 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 VUC VUQI na boceta VUQI na boceta Vá, baixa, 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 baixa Qual é a xota? Vai balançar xota É nóis, meu povo Vagamos a chota, apané Delizor, 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 delizor